Jovem Aprendiz do Banco do Brasil No vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir uma oportunidade para trabalhar no programa de Jovem Aprendiz de um dos melhores bancos do Brasil Roda a venda para a gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil No vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir uma vaga no programa de Jovem Aprendiz do Banco do Brasil Eu vou mostrar para você aqui, a temática desse vídeo vai ser o seguinte Eu vou mostrar para você como é o programa de Jovem Aprendiz do Banco do Brasil Vou abrir aqui a tela do meu computador, mostrar o site do Banco do Brasil Vou te explicar sobre o programa e no final eu vou dizer quais são os sites que você deve se cadastrar Para que você seja encontrado em uma pesquisa para trabalhar no Banco do Brasil, por exemplo, tá certo? Antes de eu entrar no conteúdo raio de ouvido e a gente ir para a tela do meu computador Eu quero falar para você do nosso site de cursos gratuitos Afinal, esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos grátis O papcursosonline.com.br Nesse site você tem vários cursos para rechear o seu currículo E despertar interesse das empresas em contratar você Você sabe que quanto mais cursos no currículo uma pessoa tem Ela é vista com um olhar diferente pelos recrutadores E ela chama mais rápido para entrevista, às vezes dá até oportunidade mais rápida Então se você quiser se qualificar conosco Acesse o site papcursosonline.com.br O link está na descrição Tem cupom de desconto para você que é inscrito no nosso canal Cupom Primeira Vez O teu certificado cai de R$39,90 para apenas R$24,95 Não sei até quando esse cupom vai estar valendo Mas enquanto você está assistindo esse vídeo, certamente esse cupom vai estar valendo Vai lá e aproveite Vamos tratar no meu computador agora, pessoal Onde eu vou mostrar para você aqui o programa de aprendiz bebê Porque é do Banco do Brasil Aqui a gente vem para entender um pouquinho sobre o programa Programa de aprendiz bebê Não é de hoje que o Banco do Brasil atua com um programa de aprendizagem Mais de 50 mil adolescentes em situações de vulnerabilidade Já passaram pelos nossos programas de aprendizagem Em mais de 4 mil dependências espalhadas em nosso país Muitos se tornaram também funcionários do Banco do Brasil Olha que coisa interessante Então o programa de jovem aprendiz não deixa de ser uma porta Para você entrar no banco, certo? E você crescer naquele banco, né? Nosso programa de aprendizagem guarda consonância com as políticas de inclusão social E os princípios de responsabilidade social Durante todos esses anos surgiram novos decretos e regulamentos Nós buscamos nos adaptar e reformularmos para trazer melhorias Sabe como se chama o programa aprendiz bebê? Aqui vem a coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Como vocês podem conseguir oportunidade? Então preste atenção Todo recrutamento para ser um aprendiz feito por meio de entidades sem fins lucrativos Credenciados ao bebê Ou seja, na sua cidade Geralmente vai ter uma entidade sem fins lucrativos Que o intuito dela é formar São ONGs ONGs que o intuito dela é formar pessoas para o programa de jovem aprendiz Elas recebem dinheiro do governo para isso Então é interessante você saber onde estão localizadas essas empresas na sua cidade Entendeu? Quem são os responsáveis para quando pintar a oportunidade Você vai e se candidata, né? Para poder participar Quais são os pré-requisitos para se tornar um jovem aprendiz do Banco do Brasil? Veja só Pré-requisitos aqui Idade entre 14 e 18 anos Incompletos, tá certo? Então você tem que ter a idade do menor aprendiz, tá certo? Renda familiar e até meio salário mínimo nacional per capita Todo recrutamento para ser aprendiz é feito por meio de entidades sem fins lucrativos Credenciados ao bebê, certo? Cursando no mínimo a sétima série ou oitavo ano do ensino fundamental Quando dá sistemática de nove anos instituída pela lei 11.274 Ou seja, o programa de jovem aprendiz ele pode ser de 14 a 24 anos Mas o Banco do Brasil, você vê aqui que é de 14 a 18 O Banco do Brasil especificamente ele limita até os 18 anos para ele, entendeu? A contratação deles Benefícios aqui Quais são os benefícios em se tornar um aprendiz do Banco do Brasil? Remuneração de um salário mínimo nacional, então um salário mínimo garantido ali, tá certo? Auxílio alimentação de 200 reais Vale transporte também você ganha E plano de saúde também você ganha Então são esses benefícios em você trabalhar aqui no Banco do Brasil, certo? Detalhe do programa, se a gente vier aqui Mostra que admissão e vínculos, né? Eles são contratados pela empresa sem fins lucrativos, né? Que eu já mostrei para vocês A jornada de trabalho será de 4 horas diárias Em horário compatível com o escolar Com direito a 15 minutos de descanso Durante o período de contratos, os aprendizes recebem capacitação teórica e prática Sendo que 4 dias úteis da semana são destinados a aprendizagem em prática do banco E 1 dia aprendizagem teórica na entrada assistencial Ou seja, 5 dias de trabalho, 4 dias eu trabalho no banco E 1 dia eu vou estudar, entendeu? Então, e você recebe por essas horas que estudos, né? Então você vai receber um salário e vai estar estudando também Vai estar aprendendo, isso é muito bom, né? E daí tem os partidos combinados que não te interessam Então aqui a gente já entendeu sobre o programa Agora vamos ver onde eu recomendo que você se cadastre Para que você possa ser encontrado pelas empresas também, tá? Primeira coisa é você, se você puder buscar as empresas que atuam com jovem Na tua região, certo? Isso é um ponto importante E se você conseguir também o contato dessas pessoas Entrar em contato com elas, né? Para já se apresentar e ter interesse nesse programa E o segundo passo, galera, é que você vai fazer Você vai se cadastrar nos sites de vagas de emprego Porque geralmente quando o banco quer se contratar Ele quer contratar Você tem que ser encontrado por alguma busca que o recrutamento faz, né? Então aqui, vamos lá para os sites que eu recomendo que você se cadastre Primeiro site é esse aqui CAE Esse daqui é um dos sites mais conhecidos no Brasil Não é um único, mas é um dos mais conhecidos, tá? Você vai vir fazer o seu cadastro no CAE Que é o Centro de Integração Empresa e Escola Para estágio, isso aqui é muito bom Para jovem, para eles também é muito bom Então você se cadastra nesse site, tá certo? É a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui Então o CAE, ele é justamente para fazer essa integração, tá? Muitas empresas, quando vão encontrar para ela Vem aqui no CAE E já busca, faz um filtro Para aquela pessoa no perfil Ah, se é homem, se é mulher Qual a série que a pessoa quer, aí quem está cadastrado no CAE Já aparece nessa listagem, entendeu? Então minha recomendação é que você se cadastre no CAE Outro site, o segundo site que eu recomendo que você também busque É esse aqui, ó EmpregaBrasil.mte.gov.br Isso aqui é do Ministério do Trabalho mesmo Então você vai vir aqui nesse campo Para que você busque oportunidades Você vai vir aqui como trabalhador, vagas de emprego E aí você vai buscando essas que cadastrar E aí quando a empresa for buscar, né? Pessoa para trabalhar Ela vem no filtro e vai aparecer para você, tá certo? Outro site bem interessante para você também Buscar a vaga de jovem aprendiz É esse aqui que você está anotando os sites Anota os sites aí, ó Portal.ce.org.br EmpregaBrasil.mte.gov.br Lucas, por favor, meu irmão Se você puder Deixe na descrição do vídeo Esse site que o pessoal já tem A listagem dos sites, tá certo? Terceiro site aqui para trabalhar como jovem aprendiz Que pega muito também, né? É esse aqui, ó RedeproAprendiz.org.br Esse é um site específico Para quem vai trabalhar como jovem aprendiz É interessante você se cadastrar aqui, ó Quero ser um jovem aprendiz Ó, se eu for empresa buscando Quero contratar um jovem aprendiz E aí você se cadastrando Já vai entrar catálogo aí, né? Como podemos dizer, né? No banco de dados do site E aí quando a empresa vier Para contratar um jovem aprendiz Buscando a tua cidade, a tua idade Possivelmente você já vai aparecer na lista também Pode ser que você receba ligação vindo desse site, né? Receba contato vindo desse site, tá certo? Outro site que você pode buscar também Vaga de emprego de jovem aprendiz É o LinkedIn, galera, ó LinkedIn.com, tá? Você vem aqui Você pode buscar a vaga de jovem aprendiz E você pode ver onde tem vaga de jovem aprendiz Você pode colocar a localidade, né? Colocar aqui João Pessoa, né? De onde eu estou falando Para você ter uma noção João Pessoa Deixa eu ver se tem alguma vaga de jovem aprendiz aqui, ó Tem em vez na Centaurus Tem na Renner Tem jovem aprendiz financeiro Tá vendo? Há várias oportunidades aqui na Unidas Então tem várias empresas Que estão contratando jovem aprendiz E eu consigo me candidatar por aqui também Você consegue ver se o Banco do Brasil Está contratando aqui ou não Você pode seguir o Banco do Brasil aqui, entendeu? E aí também quando pintar o portadeiro e divulgam Você vai lá e se candidata também Tem essa possibilidade E o outro site também Que eu recomendo que vocês se cadastrem É o ESPRO, né? Educa, transforma e inclui Esprom.org.br Aqui, ó Trabalhar Sou jovem Sou jovem Aí você pode se candidatar aqui, ó Você vai colocar aqui o seu currículo, né? E as empresas, elas quando forem pesquisar Você também vai aparecer nesse banco de dados Então essas daqui São formas de você se cadastrar E quando o Banco do Brasil abrir a oportunidade Você pode ser chamado, tá certo? Fique sempre esperto Se você quer uma oportunidade no Banco do Brasil Você tem que ficar entrando no site deles Verificando, né? Para quando pintar a oportunidade Você ser notificado Fechou? Turma, vou ficando por aqui Aquele abraço E até o próximo vídeo